NERP NERP Eule Virgül, Portekiz Gastámos as mãos, tanto as apertámos Já não há palavras, foi de tanto as calarmos Há uma canção que não te cantei Versos porém marco emas que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida à esquerda Quem te me levou, roubou minha alma Mas de ti, não sabe nada Há dias assim, não há que esconder Reciar palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção que não te cantei Versos porém marco emas que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida à esquerda Quem te me levou, roubou minha alma Mas de ti, não sabe nada Sei que um dia saberás Que a vida é uma só Não me levou, roubou minha alma Não me levou, roubou minha alma Quem nos pôs assim, a vida à esquerda Quem me levou, roubou minha alma Não me levou, roubou minha alma Não me levou, roubou minha alma Mas de ti, não me levou, roubou meu